Dizem que as melhores coisas do mundo não são coisas, depende das coisas, porque tem coisas que são melhores até que pessoas Por exemplo, eu substituiria boa parte do nosso parlamento por coisas, estaria um liquidificador no lugar de algum deputado Uns bonecos de posto mesmo, mas esse programa é pra falar de objetos, de coisas Tem muita coisa que eu ganho, muito objeto, muito presente, a própria chapa é um presente E tem tanta coisa que circunda a minha vida, toda vez que a minha sogra vem e traz uma panela Foi assim que eu também comecei no Testemaker falando o que me conectava com a cozinha E foram as panelas velhas que a minha sogra me trouxe Então tem certos objetos que falam muito comigo, essa toalha de mesa tem a sua história, tudo tem sua história E já que lá no Chapa Comigo eu conto história das pessoas e as pessoas contam as suas histórias Aqui eu vou contar histórias de objetos Em vídeos rápidos, claro, nem sempre, porque eu não consigo ser tão rápido Quando surgiu essa ideia? Bom, a minha esposa realizou minha maior fantasia O que você está pensando nessa hora? Não, a fantasia que ela realizou, eu sempre gostei de frases célebres das pessoas E eu era aquela criança que adorava aquela piada Chegar no banheiro da escola e ter escrito Quando eu sento no vaso eu sinto uma coisa profunda A bosta bate na água e a água bate na bunda E alguém escrevia embaixo tipo Oscar Wilde ou Chico Xavier Eu achava isso, isso era o meu humor E eu atribuo várias coisas Por exemplo, eu me lembro de brincar com a Bebetta no reality da Pitty Então cada vez que a gente entrava para uma prova eu olhava para a Bebetta Ou a Bebetta olhava para mim e falava O importante é ser você Mesmo que seja estranho, seja você Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro E aí a minha gatinha no meu aniversário Fez biscoitos da sorte E nesses biscoitos Homenagens às frases que eu falo Então ela tornou minhas frases célebres Olha que legal Tudo num biscoito da sorte Olha que beleza Câmera 1, câmera 2 Câmera 1, câmera 2 O mais legal disso tudo É que eu não sei que frase tem aqui dentro Mas vamos aqui Ao vivo Porém gravado O mais legal assim A gatinha é uma Google Woman Então ela foi lá Deu o Google que ela queria Lá Biscoito da sorte Quem faz Encontrou uma pessoa em Minas Gerais Que faz o biscoito Vieram vários biscoitos Eu não sei quantos Frases diferentes Que ela foi tirando Tanto do Do Tastemakers da competição Quanto do Chapa Comigo Culinária Tosca E foi fazendo esse compêndio De frases E trouxe esse presente maravilhoso Essa lembrancinha Vou abrir esse Ver a surpresa que me reserva aqui dentro Quebrei o biscoito Diz que só se tu concorda com a frase que tu come Olha aí Está aí a frase Célebre Eu prefiro os frutos do mar Não há como discordar Qual é a frase que tu acha Que eu falei Que virou uma citação do Tosca Comenta aqui Deixa teu like também Ativa o sininho Mas comenta essa tua frase aí O que tu acha Qual é o meu clichê favorito pra você Olá meus chapas Quem ama Dá com alegria Eu vim De uma terra chamada Santiago do Boqueirão Terra dos poetas Do Caio Do Fernando E do Abril Esse tiny kitchen Is very good I like it Sorry for my English But I'm talking better If I talk like that Isso eu aprendi com a minha sogra Comprei em Paris Ah Paris Uma t-shirt poderinha básica Direto da Theodore Sunpie Dá bastante leveza pro outfit No tutorial de hoje meninas Aqui está minha uni Do Caverna do Dragão Linda Maravilhosa e Cubista Corre Faço Alto Um beijo grande E até o próximo Objetos Que falam Ou falando de objetos Ou Vamos falar de objetos Me ajuda com o nome do programa também Aproveita e comenta aí Tchau tchau Obrigado gatinha pelo presente Obrigado amigos pela presença Graças a la vida É muito boa Obrigado por assistir Um beijo grande Um beijo grande Um beijo grande Tchau, tchau.